Você sabia que a luz pode transformar completamente o seu ambiente? Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Yomir, da Luz do Vale Iluminação. Somos uma empresa especializada na fabricação de lustres luminárias de alta qualidade. E hoje eu quero falar com vocês sobre as diferenças entre as cores da luz amarela, neutra e branca. E como elas podem mudar totalmente o seu ambiente. A luz branca é ideal para ambientes de trabalho que exigem maior concentração. Como, por exemplo, escritórios, consultórios e outros ambientes que exigem maior atenção aos detalhes. Já a luz neutra, ela oferece um equilíbrio perfeito. Ela recria a luz natural do dia e pode ser utilizada em quase todos os ambientes. A luz amarela, ela é perfeita para se criar uma atmosfera acolhedora e relaxante. Ela é ideal para salas de estar, quartos e áreas de convivência. Ao escolher uma iluminação, considere o ambiente e a sensação que deseja criar. Ficou interessado? Visite nosso site e conheça todos os nossos produtos. Ou entre em contato através do nosso WhatsApp.